Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Anitta se apresenta em festa pós-Grammy e explica a ausência em cerimônia oficial da premiação Anitta segue alcançando novos patamares na carreira internacional. A cantora foi convidada para se apresentar em uma das festas pós-Grammy, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e cantou os hits Boys Don't Cry e Envolver, que a levou ao top 1 do Spotify global. A brasileira ainda representou o Brasil ao cantar rave de favela. Uma das outras atrações da mesma festa foi o Dulce Silk Sonic, composto de Bruno Mars e Anderson.Paak, que venceu em quatro categorias do Grammy, incluindo a de Música do Ano, com Live The Door Open. Apesar da apresentação na festa, Anitta não compareceu à maior premiação do mundo da música e foi questionada pelos fãs nas redes sociais. Antes da cerimônia, a cantora publicou no Twitter o comentário Meu Deus, como vou cantar hoje, Senhor, e recebeu de um fã a sugestão de entrar de penetra no evento. No entanto, ela explicou que havia sido convidada, mas que não tinha sobrevida para levantar cedo, devido à sua festa de aniversário, celebrada na noite de sábado, 2, em Las Vegas. Nas respostas à publicação, os fãs criticaram a decisão de não comparecer ao Grammy. Como que tu diz na nossa cara que não foi para a maior premiação de música do mundo, porque estava de ressaca e indisposta? Questionou uma seguidora. Esperamos o look de milhões da gata no red carpet, recebemos ela de ressaca, comentou o outro.